A posição, como o time sentiu falta do Bruninho? Em outras posições também, teve o Calcinha que acabou se machucando na primeira rodada, o time ficou praticamente com lateral, muitas vezes teve questão de improvisações, enfim, buscar dar uma reforçada naquela parte do meio que a torcida mesmo queria, o pessoal da imprensa, nós mesmos cobrávamos isso, e o time acabou não tendo aquele reforço financeiro para buscar essas contratações. Você acha que isso também poderia ter melhorado? Se de repente tivesse contratado ali uns dois ou três nessa reta final? Eu acho que tudo é válido ser lembrado agora, como eu estou falando, tudo é explicação, mas a gente podia também ter perdido o acesso com tudo isso. É bom pontuar que assim, sem o Calcinha, mas o Ed foi contratado. Na reta final eu concordo, eu acho que faltaram algumas peças, porque o planejamento inicial era trazer 18 jogadores para aproveitar melhor o orçamento que se tinha, para trazer jogadores, não é nem um pouco mais caros, porque assim, como a gente concorria com primeiras divisões, então assim, contratar naquela altura, ou você tentava tirar um jogador por mil, por 500 reais a mais, ou você não ia ter competitividade no elenco. Então a gente resolveu fazer isso, trazer 18 atletas, só que as contusões do Bruninho, do Edmário, do Guto, jogadores que não conseguiram nos ajudar na reta final, e aí sim, faltou fôlego, a gente conseguiu trazer o Davi, o Regineu, o de pouco, a gente sabe, mas vieram por minha causa, e não receberam dinheiro. Muitos torcedores que eu procurei para ajudar nessas duas situações, que o clube não tinha, e eu acabei procurando torcedores, e eu não vou nem citá-los para não incorrer no risco de esquecer um ou outro e ser injusto, mas torcedores que ajudam em casa foram procurados por mim para pagar o salário do Regineu e do Davi, e os dois vieram sabendo dessa condição, por isso que vieram os dois, porque os dois acreditaram na minha palavra, e receberam só a metade, o clube vai ter que arcar com o restante do que ficou, mas era uma necessidade que a gente tinha aqui, o Davi, naquele momento, o Davi, inclusive, nos ajudou nos jogos, fez gol, o Regineu também, quando foi chamado, enfim, vieram pelo respeito, pela consideração que tem a minha pessoa, e eu não estou falando isso para aparecer, é só perguntar aos envolvidos todos que vão confirmar a história, mas eu acho que faltou sim, mas ao mesmo tempo é isso, se o clube não tinha dinheiro para pagar o mês de abril, se o clube está nessa situação financeira, foi até prudente não trazer mais ninguém, porque se tivesse trazido, de fato, não ia conseguir pagar, né? É verdade, tanto é que está aí mais ações trabalhistas, infelizmente, aí no Verdão do Cariri, lamentavelmente. Fabiano!